Estão pedindo aqui o Sérgio lá de Recife, pedindo pra, se é possível, se possível, vocês darem uma voltinha. Voltinha, claro! Não sei se é possível. Uma voltinha com a gente? Nossa câmera tá... Uma voltinha com a gente? É uma voltinha, assim, se ficar de pé e dar uma voltinha. Fica em pé, dá uma voltinha, o pessoal tá pedindo aqui. Vamos lá, voltinha. Essa molecada aqui, é, pá. Voltinha, pode abrir muito. Que isso, ó. Ô, malandro. Que isso? Rabetinha e rabetão. Bando do céu. É, a vida não tá fácil pra ninguém, não, rapaz. Mas que que é isso, hein? É isso, velho. Dá uma viradinha pra câmera, só pra ver o pessoal, pra ver a... A rabetinha? É a rabeta, assim, pra ver a... A rabetinha é uma... Essa rabetinha faz sucesso, ela aguenta, hein? É? Eu nem vi tua rabeta. É, que é isso? Olha, meu, o Luiz... Esse aqui é o rabetão. É, Luiz, olha. Dá pra... Dá pra... Um copo. Bota, bota, bota. Caraca, dá, mano. Dá mesmo, ó. Dá tudo, gente. Mano do céu. Põe, põe tudo no meu nome. Aplausos, aplausos vocês aí de casa também que estão assistindo. Olha, com as advogadas, vocês vão ter a experiência completa. Você tem dois perfis. Eu tô muito nervoso. A Mignon e a Agostazona. Gente, muito bom, né? Eu sou a Mignon e a Cris. Mas tem aquela falsa magra. É, eu sou a falsa magra. Depois você confere e vê. Dá o ok. E aí, nós temos também a estilo namoradinha. Certo. E a mãe. E aí, eu sou a Mignon e 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 a Mignon. e a Mignon 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 e a M e a M e a M e a M e a M e a M e a M e a M e a M e a M e a M e a M